Como um dos maiores países do mundo e com diferentes paisagens, a China teve que desenvolver suas próprias tecnologias para chegar de norte a sul. O primeiro trem bala começou a circular em 2008 e, de carona com a velocidade, rapidamente estenderam a malha ferroviária. E na véspera deste feriado nacional de fundação da República Popular da China, o país inaugurou outro trem mais rápido, que cruzou o mar e pode atingir 600 km por hora, ligando cidades como Fuzhou e Tiamen. Nós estamos em um dos vagões do trem bala, que chegou a 348 km por hora e, como vocês podem observar, super estável. O trem bala começou a funcionar aqui na China e atualmente tem a maior extensão de linha ferroviária, com 42 mil quilômetros, o que facilita a locomoção das pessoas de um lugar para o outro. Nosso grupo, por exemplo, vai levar uma hora e vinte minutos para percorrer 319 quilômetros. E é por meio de outros tipos de trens, os de carga, que deste Porto Ferroviário Internacional de Chongqing é possível exportar e importar mercadorias com o transporte intermodal a outros 465 pontos pelo mundo. A exemplo do Brasil. Até porque Chongqing tem o estado da Bahia como província irmã. Esse centro logístico é considerado o importante canal terrestre marítimo para o cinturão e rota. O projeto de investimentos da China, segundo o governo, que envolve mais de 150 países e 30 organizações internacionais. O Brasil não faz parte, mas vale lembrar que é o principal parceiro comercial, além de estarem juntos no bloco econômico BRICS. E é daqui que cerca de 70 linhas ferroviárias vão para a Europa. A primeira foi inaugurada em 2011. O trajeto que demora 14 dias passa por seis países. Nesta mesma rota, em 12 anos, circularam entre os dois continentes 13 mil trens, movimentando 68 bilhões de dólares. Esses Porsches vieram da Alemanha, enquanto a China exporta os carros elétricos. Flagramos um dos pátios lotado deles. Em abril deste ano, o país atingiu a liderança no mundo em exportação de carros elétricos. Mas agora vem enfrentando uma crise de desemprego entre os jovens e também uma baixa nas exportações. Mesmo assim, a produção não dá sinais de queda. Nesta fábrica aqui, poucos trabalhadores. Quem faz a maior parte do serviço são as máquinas. São mais de 400 robôs que produzem 1.300 carros por dia. Uma média de um carro a cada 54 segundos. No Brasil, esta fábrica é conhecida como Shana Motors e atua na mesma pressa do desejo de recuperação da economia. Por isso, o país investe em todos os tipos de transporte para escoar e receber mercadorias. Jujink é conhecida por suas belezas naturais. As paisagens entre montanhas e rios chamam a atenção dos milhares de turistas que chegam até aqui. Mas também é dona do maior rio da China, o Yangtze, que transporta milhares de toneladas de cargas para todo o mundo. Estamos falando do maior rio da Ásia, com 6.300 quilômetros de extensão. Percorre toda a China. É também o mais navegável do mundo e com a maior barragem e hidrelétrica. A de Três Gargantas, conhecida por desafiar a natureza e declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Grande, como centro comercial, logístico, em infraestrutura e belezas naturais. Jujink deixa em nosso passaporte muito sobre o que a China pensa e pode oferecer. A de Três Gargantas, conhecida por africana, com 5.300 quilômetros de extensão. A de Três Gargantas, conhecida por africana, com 6.300 quilômetros de extensão. A de Três Gargantas, conhecida por africana, com 6.300 quilômetros de extensão.